Divisa de fogo, vai aonde que era Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Eu na beira Num oceano do Espírito E a minha dor é Ao Deus o meu amor Eu na beira Num oceano do Espírito E a minha dor é Ao Deus o meu amor Eu te curto O Espírito O Espírito E a minha dor é O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito E a minha dor é Eu adorarei O Espírito 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 O resíduo, o tempo acaba E é assim como o povo E com o que ele tentava o que ele E é assim como o povo É assim como o povo E com o povo E com o povo